Estou contente por você ter vindo Tão carinhosa como antigamente Compreendeu que sou um cancioneiro Mas que te ama sinceramente Compreendeu que vivo pelas ruas Levando paz a tantos corações E enxugo lágrimas, semeio risos Com a viola e minhas canções Amor me queira assim como sou Sempre cantando quero prosseguir De madrugada morto de cansaço Quero ter seus braços pra poder dormir Venha comigo, minha doce amada Viver o encanto nessa noite dela Ao som romântico dessa cantiga Outros amantes virão na janela Depois iremos bem abraçadinhos Cantar olhando pela vida fora Até os pássaros beijarão seus ninhos Pra festejar o romper da aurora Amor me queira assim como sou Sempre cantando Sempre cantando quero prosseguir De madrugada morto de cansaço Quero ter seus braços Quero ter seus braços pra poder dormir Amor me queira assim como sou Amor me queira assim como sou Sempre cantando quero prosseguir De madrugada morto de cansaço De madrugada morto de cansaço Quero ter seus braços